E aí galera, esse é o EconoLab, o laboratório de economia do EconoWiki. Eu sou Hector Sanches. E eu sou Cesar Esperanjo. Já deixa seu joinha e se inscreve no canal que é pra nunca perder nada. O vídeo anterior dessa série contou a história do primeiro banco do mundo. Vamos deixar aqui o link, é o link aqui ó, aqui em cima ou lá no finalzinho do vídeo também. É, boa. Nesse agora vamos falar do primeiro banco do Brasil. O banco do Brasil. É verdade. Como é que é? Se você tem conta em banco, fica ligado nessa série porque a gente vai falar de todos os grandes bancos brasileiros. Itaú, Caixa, Santander, tudo. E se você conhece alguém que trabalha no Banco do Brasil ou que tem conta lá, já manda esse vídeo pra ele. Que nem a gente já falou, um banco é uma instituição financeira intermediária entre quem tem grana e quem precisa dela. Igualzinho uma imobiliária que leva uma graninha pra achar um comprador e um ou, ou e, e ou. Você é louco, cachoeira. Um vendedor para uma mesma casa. Claro que o banco tem um monte de outros produtos financeiros que você já tá ligado. Mas conta aí, parceiro, como que surgiu o primeiro banco do Brasil? Bem como o nosso famigerado país, o Banco do Brasil tem uma história bem complicada. Ele já faliu e voltou a reabrir. Caramba! A primeira versão do banco surgiu enquanto ainda éramos parte do Império de Portugal em 1808. Uma data peculiar quando a galera veio pra cá. E foi o quarto banco emissor do mundo, ou seja, que tinha o poder de imprimir moeda oficial do país. Antes só Suécia, França e Inglaterra tinham bancos assim. Caramba! Naquele ano, o príncipe regente Dom João de Bragança, que viria a ser futuramente o rei Dom João VI de Portugal, abriu o banco e buscou grana de pessoas como donos de capitanias hereditárias e outros bambambãs daqui e de Portugal. A ideia inicial era que o banco fomentasse a criação de uma indústria brasileira e também viria a atuar na importação e exportação de produtos que a coroa portuguesa tinha o seu monopólio, tipo café, produto de maior exportação da época. Inicialmente instalado lá na rua direita, esquina com a rua São Pedro, no Rio de Janeiro, referência. Ainda falei que o português tinha que ter falado o esquerdo, a direita, o esquerdo, é. Papo reto, sem caô, tô passando a visão, se liga. O Banco do Brasil foi forçado a emitir dinheiro sem o devido lastro, que era o ouro na época, pra bancar as despesas da família real, ao mesmo tempo que a família real te retirava as joias ali depositadas, que eram as garantias do banco. Foi ficando aí sem fundo esse bancão, foi ficando sem fundo e teve que fechar as portas em 1829, vida curta pro sujeito, 20 aninho. E morreu. Em 1853, por iniciativa do Visconde de Itaboraí, foi recriado um novo Banco do Brasil. Banco do Brasil. Novamente com exclusividade na emissão do dinheiro oficial do quem? Do Brasil. E foi só com a criação do Banco Central do Brasil, que o Banco do Brasil... Do Brasil. Que ele deixou de ser o bancão do governo. Do Brasil. Do Brasil. Entendi. Na independência do Brasil, o Banco do Brasil... Para com essa porra aí, meu irmão! Hoje o Banco do Brasil tem mais de 5 mil agências espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Mais de 40 mil caixas eletrônicos, mais de 60 milhões de clientes. E é considerado o maior banco brasileiro. Do Brasil. Ai, cala-se, 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 você me deixa... Não... Mas vamos trazer mais características atuais do banco no próximo vídeo dessa playlist. Se você está interessado em abrir uma conta lá, fica ligado nas informações que a gente vai trazer. E você? Tem conta em qual banco? Tem qual cartão de crédito? Boa. Conta se você está curtindo o seu banco ou não aqui nos comentários. E se prepara porque a gente vai fazer um monte de vídeo falando todo o banco que você conhece. Vai ser louco o bagulho. Arrepia na hora. BB. Primeiro Banco do Brasil da história. Se curtiu, deixa seu like. Se não curtiu, deixa o dislike. Mas não deixa de escrever aqui embaixo o porquê para a gente sempre melhorar essa bagaça aqui, parceiro. Se inscreve, clica no sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Toda terça e quinta tem vídeo novo às 20 horas da noite. E às quintas, nós. Samu nós. É. Porque se é nós, é samu. E de terça-feira tem Yo-Yo Fofô falando de investimento para essa galera aí saber o que fazer com a grana aí, malandragem. Boa. O conhecimento é sempre uma saída. Até semana que vem. Tchau. Tchau.